Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chilo tchuchu com o rei Lacoste, domável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chilo tchuchu com o rei Lacoste, domável Regula fit, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique, acostumado a usar grife, cheio de mar Se abriu meu coche, vira um pantano dentro de casa Estrear a loja nova bem no meio da minha sala Então levei o meu jacaré, só pra dar um passeio Lá eu vim, se usando Lacoste, só em dia de clipe Isso é feio, primeiro cê vê e depois copia Se não vive, por isso parece só uma fantasia Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chilo tchuchu com o rei Lacoste, domável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chilo tchuchu com o rei Lacoste, domável 30 quilos de pano no meu armário Jaquara tá ligado que nós vamos Proteina Lacoste cai sem mais de 10 Arriscado, você chama o Ivan Camisa algodão, tô chique e confortável Quero tapete pra deitar meu maciço Lacoste live, Lacoste esportes Lá eu vim, se usando Lacoste, domável Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chilo tchuchu com o rei Lacoste, domável Tô chico tchuchu com o rei Lacoste, domável Legenda por Sônia Ruberti